Eu converso agora com a Tatiana Chicarino, que é cientista política e coordenadora de graduação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Tatiana, obrigada pela presença. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Muito bom estar aqui com vocês. Tatiana, ainda indefinido. É sustento. Desde começo da tarde não teve nenhuma folga maior, nenhuma margem maior entre os três, em parte técnico mesmo. É, as pesquisas realmente estavam captando essa tendência do eleitorado, a gente acompanhando e é muito interessante falar, Denise que o TSE no Brasil é muito eficiente, você veja mesmo que a gente não tenha ainda definição completa, praticamente teremos segundo turno Nunes e Boulos, mas é muito rápido muito rápido está concluindo quase o país todo antes das nove da noite exatamente, é uma coisa que a gente precisa ressaltar, do ponto de vista democrático e a gente, qualquer pessoa pode ir lá no aplicativo no site do TSE a gente está acompanhando aqui passo a passo os votos que estão entrando para vereador, nós todos os candidaturas, tudo está lá desenhado e vai entrando aos poucos e aí você fazia o mapeamento inclusive por região, na cidade de São Paulo, por exemplo de Ricardo Nunes os redutos eleitorais dele, como é que se configura a cidade, né? é verdade, porque assim, quando a gente pensa em uma eleição municipal qualquer eleição, mas uma eleição municipal ainda mais o território ele é fundamental então quando a gente vê lá a distribuição de votos o Nunes, né? tem o que a gente já esperava, já imaginava que é um voto bastante forte na Zona Sul por conta da presença do presidente da Câmara, por conta de vereadores muito fortes, né? candidatos que estavam nesses locais o Boulos, que já a gente já tinha uma ideia que ele iria muito bem na Zona Oeste uma parte do centro agora é ver, né? a votação do Pablo Marçal entender qual que é o elemento principal de voto é território, é tema é uma identificação com ele e também, né? agora as candidaturas, né? vão ter que olhar pra ele, né? pra o voto no Marçal mas também o voto em Tabata, né? que também é agora a disputa agora, mas fica meio nítida uma tendência mais de direita da eleitorada de São Paulo nessas eleições, né? sim, né? isso a gente pode ter uma impressão geral sobre isso ainda que pra nós, cientistas políticas jornalistas políticos isso é mais nítido, né? o que é direita e esquerda isso nem sempre é tão claro pro eleitorado, né? então agora as pesquisas qualitativas também vão ser fundamentais pra entender esse voto nós já temos algumas pesquisas inclusive lá na Escola de Sociologia e Política nós fizemos pesquisas sobre isso que há um imaginário político próximo de Tabata, Datena e Boulos isso não quer dizer migração de voto transferência de voto automática mas um imaginário político que um pouco se localiza dentro desses eleitores e a gente tem mais ou menos isso em relação a Nunes e Marçal mas o Marçal subiu muito, né? então esse percentual de votos é realmente um voto ideológico eu não diria que é exatamente ideológico então a gente tem algumas escolas que a gente fala de comportamento de voto porque é nossa obsessão sempre tentar identificar por que as pessoas votam daquele jeito uma delas é o aspecto ideológico mas existem outras, né? que é pensar uma relação com custo-benefício eu vou ter algum resultado na minha vida aquela questão da prosperidade, do crescimento empreendedorismo, é isso? então, pode ser um voto nesse sentido de Marçal então vai ser um período interessante pra gente acompanhando e verificando é porque Marçal bateu muito em bolos principalmente nessa fase final mas ele bateu em Ricardo Nunes inclusive toda vez que ele encontrar com ele ele falar, vou te botar na cadeia então ele tinha essa posição também contrária a Nunes foi uma coisa repetitiva e que deu em briga inclusive dos assessores por conta desse clima mesmo que havia de embates dele ele com bolos era em outras questões e agora que chegou nessa questão de consumo de droga o laudo falso e tudo mais mas com o Ricardo Nunes ele foi muito pesado o tempo todo, né? é isso, e ele colocou ele contra o resto o que ele chamava de consórcio de comunistas enfim, era ele contra o resto então, claro, a gente pode ter um eleitor do Pablo Marçal que ideologicamente está muito nisso nesse lugar, né? dessa disputa, né? da tal da polarização e etc, etc mas a gente pode ter outros eleitores que escolheram ele por outros motivos até mesmo a novidade, hein? então isso também já aconteceu o novo, o não político exatamente então, isso já aconteceu em outras eleições e pode ser um dos fatores então, assim, nada é 100% né? cravar aqui que o voto de Marçal é o voto de Nunes a meu ver, vai ser uma eleição bastante acirrada eu volto a conversar com a Tatiana Chicarino que é cientista política coordenadora de graduação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo Tatiana, a gente vê o Pablo Marçal não falando nada ele falou que ele ganharia no primeiro turno muito longe disso ele ficou mesmo no páreo ele tem um eleitorado importante uma fatia do eleitorado muito importante aqui em São Paulo mas o dirigente do BRTB falando da questão do laudo falso você acha que pode ter sido a gota d'água mesmo? pode, pode ter sido um limite ali que eles ultrapassaram e que isso pode ter tido algum reflexo especialmente eleitores que estavam indecisos mesmo que estavam achando que a violência era bastante excessiva e quando a gente fala de uma mentira porque assim, é impressionante porque a política sempre teve o que a gente chama de campanha B que são difamações ou boatos mas nunca dessa maneira nomeado trazido pelo próprio candidato nas suas redes sociais em debates isso é bastante inovador então a gente não via isso em campanha eleitoral desta maneira e facilmente comprovada a falsidade do documento em vários aspectos número do documento do Boulos errado assinatura do médico médico falecido Boulos estava em outro local em agenda pública quando ele supostamente estaria internado o dono da clínica é amigo de Marçal então tudo e muito rápido Boulos a equipe dele reagiu muito rapidamente eu sei que em determinado momento eu falei assim eu acho que isso foi um tiro no pé porque a resposta foi tão rápida e circulou muito rápido que ele tinha veiculado um documento falso que levou isso a resposta inclusive do Tribunal Superior Eleitoral que suspendeu as redes sociais dele que é a grande força dele é mas de toda maneira ainda que tenha retirado do que a gente chama de redes sociais de superfície que são essas redes que a gente consegue verificar esse documento está em grupos de WhatsApp e grupos de Telegram que são essas redes subterrâneas que a gente não tem acesso ele continua no X inclusive exatamente então assim uma vez colocado isso na opinião pública quando se solta isso é muito difícil você segurar a desinformação e isso pode ser um elemento não para a pessoa falar isso é verdade mas pelo menos para gerar desconfiança será mesmo são tantos elementos para dizer isso sobre o candidato quer dizer isso é uma estratégia política talvez tenha sido excessivo quando a gente fala de um candidato à prefeitura é um candidato que tem que ter um número muito grande de votos se ele fosse candidato a vereador certamente teria sido eleito enfim ele foi eleito inclusive deputado mas houve irregularidade da campanha na época ele acabou não conseguiram assumir quem foi foi Paulo Teixeira que hoje é ministro do governo Lula exatamente então quando a gente percebe quando a gente está falando de campanhas para cargos majoritários você tem que falar com o eleitorado um pouco mais amplo e foi essa dificuldade dele de entrar nesse um pouco mais amplo no entanto de uma pessoa um político que não tem trajetória que vem do mundo enfim da influência digital coach etc realmente foram estratégias muito eficazes do ponto de vista eleitoral agora a questão do laudo causou uma indignação geral então a direita e esquerda todos os candidatos se manifestaram todo mundo achando que era um absurdo Bolsonaro falou apoiadores dele também falaram então teve uma mobilização geral Tabata também foi solidária a Boulos em relação a isso agora Nunes já começou a antecipar porque ao mesmo tempo que ele foi solidário e criticou o laudo ele criticou demais Boulos ele falou por outros motivos ele poderia ser muito né e o acusou frontalmente mas ele foi contra o laudo também não é é isso é próprio da disputa eleitoral e também de marcar o que eu sou né então eu não eu sou contrário a isso né contrário a esse tipo de prática da parte de Nunes né então acho que também tem esse posicionamento e os números a gente está vendo né eles estavam disputando né então é claro que ele ia se colocar contrário a isso se não fosse fosse uma outra circunstância vai saber né talvez fosse Pablo e Boulos que é o que as últimas pesquisas estavam sinalizando haveria essa possibilidade aí aquele candidato de direita que é uma coisa um pouco mais certa falou olha melhor eu ficar no que é mais conhecido né porque foi a resposta da justiça inclusive foi muito rápida o desmentido circulou com muita rapidez né é agora ver os desdobramentos disso né então vai ter algum resultado mais considerável em relação ao Pablo Marçal por exemplo inelegibilidade não sabemos né se fosse se ele fosse para o segundo turno o custo político seria enorme de ter uma retirada de candidatura e etc mas agora não então a ver o que a justiça vai colocar também né porque não basta retirar né a gente precisa pensar que a gente tem um outro sistema de mídia né então em que você tem a combinação de televisão rádio redes sociais e a legislação eleitoral ela precisa acompanhar isso e é muito difícil então portanto né é uma questão do nosso tempo é a regulação das plataformas né isso tem que ser em todos os sentidos não só por causa da política a gente convive com essa dificuldade essa agressividade toda que impõe à sociedade um novo estilo de comportamento né que sai das redes sociais chegou a política mas chega em outras relações também área de saúde só vamos lembrar né a questão da vacinação enfim e são inúmeros e comportamento e bullying uma série de coisas que vem muito ganha impulso pelas redes sociais é uma coisa a ser discutida e pelo congresso preferencialmente não apenas só determinado de cima do judiciário de cima pra baixo né o congresso tem que legislar é isso daí mas enfim vamos aguardar nós continuamos assim com todo esse suspense de São Paulo eu acho que vai até o 99,9% pra gente saber exatamente mas muito difícil virar né Tatiana muito difícil não agora a gente praticamente já tem né embora não tenha o 100% ainda teremos Nunes e Bolos no segundo turno e aí a direita também se redefinir eu agradeço muito sua presença Tatiana Chicarino que é cientista política professora de pós-graduação da escola de sociologia e política de São Paulo uma boa noite boa noite Denise muito obrigada